A gente volta a conversar com o Leonardo Paes Neves, cientista político, que está aqui com a gente hoje para analisar esse tema. Professor, a gente tem ouvido muito falar sobre o timing desse indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de pessoas ligadas a ele, a possibilidade de oferta de denúncia. A gente está entrando agora no período eleitoral, tem muita discussão se Paulo Gonê poderia aguardar ou não para tomar uma decisão em relação a esse assunto. Na avaliação do senhor, o timing está correndo como era esperado, a tendência é que isso seja feito sem assodamento, até para evitar uma politização tão excessiva e quase inevitável em relação a esse assunto? Clarissa, é um pouco difícil a gente pensar em termos de timing porque a gente não conhece o volume de informação que a Polícia Federal tinha, tem nesse momento na realidade, a gente já viu que inclusive a Polícia Federal teve há pouco tempo nos Estados Unidos e descobriu uma nova joia que tentou ser vendida. Então, como boa parte desses assuntos está sob sigilo, a gente não tem muita clareza se, como você colocou o timing, ele é apropriado ou não, ele é escolhido ou não. Eu acho improvável, até porque existe um conjunto, se não o único caso que o Bolsonaro está envolvido, tem a questão das vacinas. Então, eu acho que no futuro próximo a gente vai ver muito mais desses momentos, até porque esse é o momento do indiciamento da Polícia Federal, da Ministério Público. Daqui a pouco vai ter o momento do Ministério Público levar para o Judiciário, para o STF, onde eventualmente, se for aceito, o Bolsonaro vira réu. Então, eu acho que a gente, é possível esperar que a gente encontre muito mais eventos como esse num futuro próximo, por isso eu acho que a questão do timing é essa mesmo, né? Quer dizer, eu acho que não tem muito escolher o caso específico. E isso deixa o Bolsonaro uma sensação delicada. Não é à toa que ele agora, a gente acabou de ver no bloco anterior, ele dizendo na CEPAC que ele quer falar numa TV de cadeia nacional, da grande mídia, como ele chama, porque ele está preocupado. Os assuntos que vêm à mídia nesse momento, essa sucessão de indiciamentos, ou se ele vira réu, e ele está querendo colocar na grande mídia a versão dele. Ele me pareceu muito claro agora, nessa reportagem que vocês colocaram agora há pouco. E, professor, a gente tem também, olhando pela ótica do bolsonarismo, né? Aquela discussão sobre como essas acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro acabam jogando a favor daquela tese da perseguição política, que tende ali, inclusive, a subsidiar o discurso de candidatos bolsonaristas na eleição municipal também, né? Então, é um pouco aquela ideia de que dá para fazer um pouco do limão uma limonada, tentar aproveitar isso politicamente no jogo eleitoral? Sem dúvida. Eu acho que a gente vive numa era muito curiosa, há quase 10 anos que a gente vive, que muita gente começou a discutir isso lá, daqui a 8, 10 anos atrás, falava sobre a questão da pós-verdade. A gente tem, de fato, não interessa a abundância de fatos, a questão das joias, me parece, tem uma abundância de fatos muito chocantes. Tem vídeos, tem nota fiscal, tem foto, tem, enfim, identificado os trajetos do Cid, do pai do Cid, tem foto dele, tem ele lá na PECS, tem o ASEF indo para os Estados Unidos comprar. É tanta coisa junta, é tanto dado, que é difícil você discutir que não tem alguma coisa estranha, no mínimo, em torno dessa questão das joias. Tal qual a questão do cartão de vacinas também, é impressionante a quantidade de dados que a gente tem em relação a esse caso. Natural que os aliados do presidente Bolsonaro vão colocar dessa maneira. E o mais interessante é que essa história, como a gente gosta de dizer, narrativa, ela eventualmente cola. O caso do Trump, mais recentemente, acho que me parece o melhor exemplo disso. O Trump conseguiu aumentar, há dois anos atrás, há um ano atrás, a popularidade dele, e aumentar a preferência de voto nas pesquisas em relação ao outro candidato republicano, Ron DeSantis, justamente quando ele vai ser indiciado, começa a ser indiciado em Nova York. O que é muito curioso, quando se encontra os dados, encontram os fatos e coloca ele sobre indiciamento, é aí que ele consegue levantar a popularidade dele. Então, é um momento muito interessante que a gente vive. Perfeito, muito obrigada pela análise. Cientista político Leonardo Paes Neves com a gente aqui no CNN Prime Time.